Fala pessoal, boa tarde pessoal Estamos hoje gravando aqui um Motovlog aqui pra vocês O primeiro motovlog aqui do canal Nunca gravei um motovlog, nunca usei uma câmera Mas hoje aqui estou gravando pra vocês Pra que vocês conheçam aqui a cidade do Paulista Pernambuco Eu não sou youtuber, não tenho experiência com câmera Mas ontem meu amigo Aguiar Acessório Trouxe pra mim alguns equipamentos que eu estava precisando Pra poder começar a gravar motovlog E instalei aqui no capacete a GoPro E agora estou fazendo aqui esse Motovlog aqui pra vocês pessoal Estou aqui na cidade de Paulista em Pernambuco A minha cidade Vou mostrar pra vocês aqui o centro de Paulista Porque muita gente não conhece Pra que vocês Possa conhecer Tinha muito sonho pessoal de poder Tá trazendo vídeo assim pra Pra vocês poderem assistir E da mesma forma que eu assisti os meninos Os youtubers Eu Passou Passou em mim interesse Tá entendendo pessoal De poder Também tá gravando assim Trazendo conteúdos Trazendo vídeos Pra que vocês Pra que vocês possam Assistir E se sentir bem Estamos passando aqui pelo Shopping Northway Aqui da cidade paulista Minha cidade Pra quem não conhece Esse aqui é o Shopping Northway Estamos indo agora Vou baixar a viseira aqui Porque o vento tá muito forte Estamos indo agora Pra aqui Pra o centro de Paulista Seguindo o viaduto Aqui do Shopping North Não sei como é que tá a imagem aí Pra vocês Que é a primeira vez Que eu tô gravando aqui Mas com fé em Deus Vai dar certo E quero dizer também Pra vocês que tem sonho De poder gravar Um motovlog Poder gravar vídeos Não desista pessoal Não desista Porque No tempo certo Tudo vai dar certo Agora Você não pode desistir Feito eu Tenho muita vergonha De tá aparecendo em câmera Gravando vídeo Acho muito bonito Mas Aqui é o centro de Paulista Pessoal Centro de Paulista Vamos fazer uma entrega Aqui é agora Eu vou ter que desligar a câmera Pronto pessoal Fique com Deus Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu pessoal Tamo junto Fique com Deus Tchau 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 Obrigado.